Bacabal, um verdadeiro canteiro de obras com várias frentes de trabalho em todos os setores do município. A Secretaria Municipal de Saúde vem desenvolvendo um grande trabalho no que se refere a investimentos da saúde na zona urbana e também na zona rural. Os povoados Piratininga e Alto Alegre do Arcelino irão receber suas unidades básicas de saúde para o atendimento da população com médicos, enfermeiros e medicamentos. Estamos aí numa série de reformas no município de Bacabal, não somente na saúde, como na educação, administração, de uma forma geral. E aqui era um anseio da população, uma solicitação bem antiga já, que é a construção de unidade básica de saúde aqui no local, que não tem. E aqui foi atendido, estamos dando início às obras, que já tem uma previsão de 60 dias para ficar pronta. Mas estão bem avançadas as obras e onde vão ter um atendimento de qualidade para a nossa população local, onde não vai poder se deslocar para ir para outra região ou para outra zona rural aqui próxima, que tem o BS. Vai ter um atendimento para a nossa própria localidade aqui no povoado Alto Alegre do Arcelino. Um atendimento de qualidade na porta de casa praticamente, porque você não vai fazer nenhum tipo de deslocamento. A população vai ter atendido aqui no local com todos os requisitos, com os médicos, todos prontos para fazer um atendimento com a característica do município de Bacabal, que é um atendimento de qualidade para a nossa população. E continua com várias reformas e ampliação de unidades básicas de saúde, como no bom princípio, a gente está com a unidade de reforma e vai ter também mais uma ambulância disponível para atender aquela região local, que é grande e precisa de uma ambulância para atendimento. Nós vemos que a Prefeitura de Bacabal transformou a nossa cidade. A cidade hoje tem obra nos quatro cantos dela, seja na sede, seja na zona rural. A Prefeitura vem trazendo esse papel fundamental, que é trabalhar pelo povo. Estivemos há pouco no povoado Piratinga, vendo também acompanhando de perto a construção da UBS. Estamos agora no povoado Alto Alegre do Arcelino, também acompanhando de perto. Isso é o benefício chegando na hora certa para a população que tanto precisa, que tanto almejava esse sonho dessa UBS aqui nessa localidade, que vem beneficiar não só o povoado aqui, mas todos os povoados do surco vizinho. Isso é importante, isso é de grande valer, porque nós estamos tratando de saúde. E quando se trata de saúde, tem que ser com responsabilidade, tem que ser com respeito. E aqui nós vemos a Prefeitura trazendo mais uma obra para a nossa comunidade. Nesses dois anos que a Prefeitura está na Antílva, na cidade de Bacabal, nós vemos o desenvolvimento acontecer em todas as áreas. Na área da saúde, nós sabemos a grande quantidade de UBS que foi construída, um hospital de campanha construído, a reforma de novo socorrão na nossa cidade. Vemos a entrega de mais de dez ambulâncias, ambulâncias no povoado, ambulâncias na sede, na zona rural, todos os lugares a Prefeitura tem atingido e tem buscado trazer melhoria para a população.